A Pax Rio Verde, além de ser uma das melhores empresas para se trabalhar do Centro-Oeste, foi pelo nono ano consecutivo a empresa mais lembrada do seu segmento no Poplist 2015. Nós da Pax Rio Verde agradecemos a população rio-verdense por mais este reconhecimento. O nosso trabalho é realizado com muito respeito e humanização. O resultado disso é que somos uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste, uma das mais lembradas em nosso segmento. Muito obrigada! Pax Rio Verde. Fazendo o melhor por você. Pax Rio Verde.